Música Queria que o senhor comentasse esse acidente, esse incêndio lá na base Antártica, de uma forma geral, de que forma o Ministério vai atuar agora, se tem já uma dimensão do prejuízo para a ciência, enfim, um comentário. Isso é uma fatalidade que todas as atividades humanas, em particular as atividades científicas, estão sujeitas. Então o que nós temos é que, evidentemente, entender por que aconteceram essas coisas, que se houve algum problema que tem que ser corrigido, e contabilizar as perdas, lamentar as perdas humanas, que isso é uma coisa muito importante, são pessoas que se dedicam a essas atividades, que são, no fundo, eles são voluntários, que estão trabalhando, estão lá defendendo e trabalhando pelo seu país, nós temos que lamentar muito isso, e temos que homenageá-los, reorganizando a coisa e ampliando os horizontes da nossa atividade lá. É uma homenagem que a gente pode prestar àqueles companheiros que sucumbiram no desempenho da sua missão. O que nós temos, você sabe que o MCTI é responsável pelos programas científicos que lá se desenvolvem, a Marinha, através da CIRM, a Comissão Interministerial de Recursos do Mar, é responsável por toda a logística, toda a infraestrutura. Então é um trabalho conjugado. Até o financiamento dessas atividades é feito em parte, vai para o ProAntar, e parte vai para, são programas do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então o que a gente tem que fazer agora, já homenageado àqueles que tombaram, nós temos que avaliar agora qual é o tamanho do prejuízo, contabilizar esses prejuízos, e vermos do que sobrou, o que a gente pode aproveitar. Por exemplo, não foi toda a base atingida. O INPE, por exemplo, Instituto de Pesquisas Espaciais, ele teve a sorte de ter três, os seus três módulos lá foram preservados, não foram destruídos. Existem outros módulos, outros laboratórios que são localizados fora da Estação Comandante Ferraz. Então a primeira questão que tem que ser pensada é como é que a gente mantém essas estações que estão fora e essas que estão lá dentro funcionando. Vai precisar de energia. Essas que estão fora têm sistemas de energia próprias, elas são autossustentadas. Exemplo, aquele laboratório de criogenia que está lá, está situado a 2.500 quilômetros de ferraz, está lá no centro da Antártica, lá no Polo Sul. Então ele tem sustentação energética. Ele tem painéis solares captando a energia do Sol e geradores eólicos, lá tem muito vento. Então essa estação é perfeitamente sustentável em termos de energia. Por que não construir mais estações como essa, que pode ser feita com uma relativa rapidez, colocar em posições adequadas e dar condições que a coleta de dados científicos e a pesquisa científica se desenvolva? Outra coisa, nós temos navios. O almirante Maximian, que está funcionando, está certo? Tem outro lá, o Ari Rangel, que tem que ser consertado, mas que não deve ser muito demorado o conserto dele. Por que não utilizar essas embarcações e colocar nelas, estacioná-las ao mais perto possível da região de interesse, e estabelecer também, já começar a operar equipamento científico nesses navios? Então tem uma série de ideias do ponto de vista da gestão do programa científico que tem que ser operacionalizado. Hoje, agora, acho que 11h30, eu estou me reunindo com lideranças, eu e toda a equipe aqui do MCT, inclusive o responsável direto por esse programa aqui no MCT, que é basicamente a Secretaria de Programas de Ciência e Tecnologia, que é o secretário Carlos Mobra, né? Vamos para a gente coletar informações do que a gente pode fazer. Mas uma coisa é básica, temos que explorar isso aí. Depois ver se a Marinha tem condições de também nos ajudar rapidamente a implementar esses sistemas lá. Sem abandonar, obviamente, a questão principal, que é a recuperação total da base, ou reconstrução da base até, em condições mais seguras e mais duradouras, né? Do ponto de vista lá na Comandante Ferraz, porque isso é uma... Dentro do Tratado Antártico, nós não podemos abandonar as nossas posições que nós temos lá. Temos que mantê-las. Então o governo, com certeza, o presidente Dilma já declarou isso, que vai dar condições para que tudo isso ocorra. O senhor deu essas duas opções de construir uma estrutura que utilizasse energia eólica? Não, ele tem que dizer isso como exemplo. Tem muitas outras possíveis. Isso é um exemplo que pode acontecer. Sim, isso é um exemplo que pode acontecer. Não é que pode acontecer, são exemplos que nós temos que estudar, a exemplo desses que eu dei, novas possibilidades de dar continuidade aos programas. É isso que eu estou falando. Não estou dizendo nem que é a única, nem que... Já tem uma dimensão de quanto tempo vai demorar? E quando tem, ou valores empregados? Eu vou começar. Hoje nós teremos a primeira reunião. Isso aconteceu no sábado, esse acidente. Hoje nós estamos fazendo a primeira reunião de reestruturação aí do programa. Então, eu espero, como a nossa forma de condução, inclusive, é bastante democrática, eu quero ouvir em primeiro lugar o que os pesquisadores acham, as pessoas conhecem o ambiente antártico. Eu fui lá uma vez só na vida, está certo? Eles moraram lá durante muito tempo. Quero saber quais eram as ideias deles em primeiro lugar. Então, isso que vai começar agora. Daqui a uma semana, duas semanas, conforme esses trabalhos vão se desenvolvendo, eu terei todo o prazer em informá-los gradativamente. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto